Os trabalhos tiveram início no dia 27 de junho. A operação está sendo realizada por causa da possibilidade de queda das falsas seringueiras. O que coloca em risco a segurança dos pedestres e motoristas que circulam pela beira-rio em Tubarão. Durante toda a operação, as avenidas Getúlio Vargas e José Cássio Moreira vão ter interdições programadas nas proximidades da ponte. A previsão é que o trabalho seja concluído até a próxima semana.